Depois dos Oasis e dos Batanetes, foi a vez de o Silence 4 anunciarem o seu regresso para alguns concertos comemorativos dos 30 anos da banda. No fórum de hoje perguntamos aos nossos ouvintes qual o regresso que mais anseiam. E as nossas linhas estão disponíveis a partir deste momento. E já temos em linha o Mr. Jorge Jesus, que nos fala de Riá, da Arábia Saudita. Ora viva! Bom, eu sei que muitos sonham com o meu regresso à Liga Portuguesa, mas eu estará muito bem no Alibut. Pelo menos para já, não é? Mas como dizia o Descartes, a esperança é a última a esticar o pernil. Por isso logo veremos o que acontece. Posso dizer que já tive um convite, precisamente para entrar nos Batanetes, não é? Enfim, vamos ver. Obrigado, Mr. Liga-nos agora ao ex-subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal. Aquele senhor que durante a pandemia sugeriu que trocássemos compotas artesanais no Natal. Lembram-se? Muito bom dia! Ora viva, meus amigos! Muitas pessoas têm pedido o meu regresso à televisão. Por exemplo, no programa de culinária, em que ensinasse a fazer compotas e bolinhos para oferecer a familiares e amigos. Posso dizer que estou a ponderar e que talvez em breve traga novidades. Isso é que era. Ficamos ansiosos à espera. E vamos agora ouvir o Major Valentim Loureiro, que nos fala de Gondomar. Bom dia, Sr. Provedor. Olha, eu só liguei para deixar bem claro que, por mim, desde que não regressam os bans, está tudo bem, ah? Não ia aguentar outra vez o meu filho a cantar o meu dia inteiro. Ah, pois, legal! Imaginário da Saúde! É pá, cala-te! Mas que mal terei eu feito para merecer este castigo! Regressam os batanetes, o Macaco Adriano, a Bota Botilo, o que quiserem. Tudo menos os bans! E com este apelo fechamos hoje as nossas linhas? Mas, ai não, parece que temos agora ao telefone um ouvinte Fábio Cigano, um dos foragidos da prisão de vales judeus, que nos fala de Olhão, hora viva. Boa, já era só para dizer que eu e os meus quatro companheiros também podemos regressar para um concerto comemorativo do mês da nossa fuga. Formámos uma banda de covers chamada Jackson's Five. E fazem muito bem. Obrigado pela participação com a qual encerramos o fórum de hoje. Já só falta a ficha técnica. Desta vez será lida pelo David Fonseca, do Sounds Four. Ok, cá vai. A Portugalex com Manuel Marques e António Machado. Textos da Patrícia Castanheira, só na palestia do Tomás Anahori e do César Martins. It may seem a little hollow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow.